O Boulos ter perdido as eleições de São Paulo é uma coisa que já estava desenhada, várias pessoas já estavam com essa mentalidade, até porque o Bolsonaro é muito forte e a quantidade de votos que o Boulos fez não era suficiente. Gente, o Boulos está dando várias desculpas agora, falando que o que aconteceu foi que o governador, o Tarcísio, inventou mentiras sobre ele e que as pessoas de uma facção famosa de São Paulo estavam pedindo votos para ele. Ou seja, ele acredita que se ele tivesse esses votos dessas pessoas, ele seria eleito. A diferença é de mais de um milhão, gente. Não faz sentido nenhum. Até porque a gente deve ter um milhão de presos no Brasil inteiro. Agora, quem vota só em São Paulo, o negócio afunila muito mais. Mas o Boulos não perdeu só as eleições, não. Olha o post que ele fez. Esse post aí é de meses atrás. Está de brincadeira comigo, né, Boulos? Agora você vai ter que cumprir isso aí, cara. Galera, se você quer perder peso, assim como várias pessoas têm perdido peso, barriga, eliminando gordura, a Deus dará, vocês têm que entrar para o meu grupo de WhatsApp, meu grupo de emagrecimento.